Oi, amores! Vamos lá para mais uma aulinha com tia Darley? Vamos sim, mas antes de iniciarmos, convido vocês a levantarem, juntarem as mãozinhas para conversarmos com o nosso melhor amigo. Vamos lá? Meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre pelos bons caminhos. Meu anjo da guarda, minha doce companhia, não me abandones nem de noite nem de dia, pois se o Senhor me abandonasse, eu me perderia. Que Papai do Céu nos abençoe, nos dê um dia de paz, de saúde e de muita proteção. Amém? Amém, minhas crianças! Vocês já sabem que dia é hoje? Já perguntaram aí para quem está do seu lado? Vamos cantar? Então, vamos lá! Sete dias a semana tem Um vai embora e o outro logo vem Eu quero ouvir, quero ouvir Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira E Sábado e domingo Aula não tem Sábado e domingo Aula não tem É isso aí, meus amores! Sábado e domingo Aula não tem Agora, aproveitando o momento Vamos conferir como está o tempo hoje Será que o tempo hoje ele está ensolarado? Ele está nublado? Ou ainda, será que o tempo hoje está chuvoso? Ai, tia Darlene, como é que eu vou conferir? Vocês já sabem! É só se aproximar da janelinha ou da porta da casinha de vocês Combinado? Combinado? Então, vamos cantar? A janelinha feixa Quando está solvendo A janelinha abre Quando o sol está aparecendo Fechou Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu O guarda-chuva abre Quando está chovendo O guarda-chuva fecha Quando o sol está aparecendo Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou É isso aí, meus amores! Já conferiram como está o tempo? Que maravilha! Hoje nós iremos conhecer mais uma letrinha do nosso alfabeto Vamos lá? E a letrinha que nós iremos conhecer hoje É a letrinha C É isso aí! Tia trouxe um cartaz E aqui está mostrando Quatro tipos de letra C Os quatro tipos da letrinha C Nós temos aqui A letra C Maiúscula de imprensa Minúscula de imprensa Temos também a maiúscula cursiva E a minúscula cursiva As letrinhas de imprensa Nós vamos encontrar em jornais Em revistas No celular da mamãe No teclado do computador Já as letrinhas cursivas Já as letrinhas cursivas São aquelas que nós usamos para escrevermos Certo, meus amores? E a letrinha C Ela tem dois sons A letrinha C Nós podemos usar o som E o som Nós geralmente utilizamos O somzinho Quando a letrinha C Está segurando na mãozinha Da vogal A O E U E quando a letrinha C Está segurando Na mãozinha do E Ela fica com o som E na mãozinha do I Também Então vamos lá para ver Quem entendeu direitinho A letrinha C Ela possui dois sons Vamos fazer com o T Vamos fazer com o T E S Eu tenho aqui a sílaba C Já a letrinha C Segurando na mãozinha do E Segurando na mãozinha do E Ela vai ficar com o som Vamos fazer com o T Vamos fazer com o T Vamos lá Tia vai apresentar para vocês Alguns objetos Que começam com a letra C Combinado Combinado Então para começar Eu já tenho aqui Uma caixa Caixa Começa com a letra C Olha só Tudo aquilo que a gente fala Ele é reproduzido Escrito escritamente Tudo aquilo que a gente fala A gente pode escrever Então aqui eu tenho a palavra Caixa Olha só aqui Vamos ler com o T Olha o C Caixa Caixa Certo? Então eu tenho aqui uma caixa Dentro da minha caixa Eu só quero colocar coisas legais Vocês vão ajudar a tia? E todas elas são iniciadas com a letrinha C Então vamos começar Vocês sabem o que é isso? Isso mesmo Uma caneca Caneca Vamos pegar o nomezinho Caneca Olha aqui o nomezinho Estão vendo, amores? Como tia falou Tudo aquilo que a gente fala Né? E tudo aquilo que Como estão vendo aqui os objetos É reproduzido também Escritamente, né? Com as letrinhas Então vamos ler esse nomezinho Como vocês observam aqui E o C está segurando Na mãozinha do A Então como vai ficar o somzinho do C? Vamos lá? C A Né C A Cá Né Cá Caneca Caneca é uma coisa legal? Sim, também acho Então vamos colocar dentro da caixa? Vamos lá Agora eu tenho aqui Vocês sabem o nome desse objeto? Isso mesmo Canudo Canudo E eu também tenho A palavrinha canudo Vamos ler com o tia? Vamos lá? Olha o C segurando na mão do A C A Nudo Canudo Canudo é uma coisa legal? Sim Então vamos colocar dentro da caixa? Vamos sim Tenho também aqui Que é isso? Isso Uma colher Colher Vou pegar a escrita Olha aqui Colher Vamos ler com o tia? O C segurando na mãozinha do O Também fica com o somzinho Colher 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 é uma coisa legal? Sim Então vamos colocar dentro da nossa caixa Tia também tem aqui O que é isso? Um carro Carro Vamos pegar a escrita? Carro Olha a escrita Vamos ler com o tia? C A R Carro Carro É uma coisa legal? Sim Nossa caixa está ficando recheada Hum Só tem objetos legais aqui dentro Agora o que é isso? Isso mesmo Um copo Olha aqui a palavrinha Copo Copo Vamos ler com o tia? O Pó Co Pó Copo é uma coisa legal? Sim Então vamos colocar dentro da nossa caixa? Vocês sabem o que é isso? Isso mesmo? Isso mesmo Cabide 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 Vamos ler com o tia? Cabide 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 é uma coisa legal? Sim Tia Darley É sim Então vamos colocar na nossa caixinha Vocês sabem o que é isso? Isso mesmo É uma cenoura 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 Olha a palavrinha cenoura O cê Ele está segurando na mãozinha do é Vocês lembram como fica o somzinho do cê segurando na mãozinha do é? Vamos lá? Cê Cenoura Cenoura É isso aí Cenoura é uma coisa legal? Sim E também é um alimento muito saudável Vocês gostam de comer cenoura? Isso mesmo Então vamos colocar ela dentro da nossa caixa Agora Tia Darley Deixou uma coisa Hum Eu acho que vocês não vão achar que é legal Porque eu também não acho Olha só Eu tenho aqui O bichinho do coronavírus Coronavírus Olha a escrita dele Vamos ler com o tia? Coronavírus 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 é uma coisa legal, crianças? Não, não mesmo Eu posso colocar ele dentro da nossa caixa? Não, tia Darley Não, ele vai ficar fora Porque ele não é uma coisa legal Nós estamos tentando se livrar desse vírus Não é verdade? Então queremos ele, ó Bem distante Então, crianças A aulinha de hoje Foi essa Vocês aprenderam a nova amiguinha A letrinha C Descobriram que ela possui Dois sons Não é? Qual é o sonzinho mesmo? Vamos fazer mais uma vez Os sons? Isso mesmo E também descobriram que ela tem uma família Não é mesmo? Se o C está segurando na mãozinha Do A Do A Fica como? Do A Isso mesmo Do O CO 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 Mas se o C está segurando na mãozinha do E Ele muda o som Vai ficar C C C C Isso mesmo, crianças Espero que vocês tenham aprendido E gostado da aulinha Combinado? Agora Vocês irão chamar o papai A mamãe Ou algum responsável Que esteja aí do seu ladinho Olá, meus queridos Hoje As crianças conheceram mais uma letrinha do nosso alfabeto Que foi a letrinha C E aí eu mostrei pra ela alguns objetos iniciados pela letrinha E também falei do som que a letrinha C possui Dos sons, né? Que a letrinha C, ela possui dois sons O C e o F Então A tarefinha de casa Hoje Será o seguinte Os senhores procurarão aí na casa de vocês mesmos Objetos iniciados Com a letrinha que eles aprenderam A letra C E mostrará para seus filhos Logo após Pedirei também para os senhores Escreverem a letra C Mostrarem a seus filhos E também E também tracejarem Para que eles possam estar aprendendo o movimento da letrinha C Tenho certeza que posso contar com os senhores Agradeço muito a participação A colaboração E o empenho total Para o aprendizado Das nossas crianças Um beijo no coração E até a próxima aula Música 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 Legenda Adriana Zanotto